Olá amigo ouvinte, excelente semana para você e sua família. O setor social do Regional Nordeste 2 da CNBB e os grupos de pastoral carcerária que atuam nas dioceses que compõem o regional emitiram nota conjunta em 28 de julho sobre as rebeliões ocorridas na penitenciária Juiz Plácido de Souza em Pernambuco. Nesta unidade prisional, localizada no município de Caruaru, duas rebeliões nos dias 23 e 25 de julho resultaram oficialmente na morte de seis detentos e em outros 21 feridos. Na nota conjunta, o Regional Nordeste 2 e os grupos da pastoral carcerária apontaram que a superlotação da unidade prisional foi o motivo da rebelião. Tal superlotação, conforme consta na nota, indica a ausência do Estado no cumprimento das assistências que todos os presos têm direito. Na nota pública, o Regional e os grupos de pastoral carcerária lamentam que o governo de Pernambuco não tenha fornecido informações claras aos familiares dos presos sobre o Estado em que estão após as rebeliões. Também é manifestada indignação pelo fato de o governo estadual negar frequentemente o acesso das entidades de direitos humanos às unidades prisionais, para que verifiquem a realidade das prisões. A nota do Setor Social do Regional Nordeste 2 da CNBB e dos grupos da pastoral carcerária locais soma-se à divulgada em 25 de julho pela pastoral carcerária da diocese de Caruaru. A pastoral em Caruaru informou que tem acompanhado de perto a situação dos presos e manifestou repúdio a qualquer ato violento, bem como ao descaso e abandono imposto à população carcerária em todo o país. A pastoral em Caruaru ressaltou ainda que as rebeliões foram motivadas pelo descaso da justiça, pela revolta dos presos que já cumpriram o tempo de pena, pela superlotação prisional, falta de condições de higiene e vida em um ambiente indigno. E são essas as informações de hoje, amigo ouvinte. Em nosso site carceraria.org.br, carceraria.org.br, você encontra outras notícias e detalhes da atuação da pastoral carcerária. Daniel Gomes para a Pastoral Carcerária. Evangelização e promoção da dignidade humana por meio da presença da Igreja nos cárceres. Sempre na busca de um mundo sem prisões.